Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande Mora no meu coração Seu braço é a ponte na escuridão Seus olhos iluminam minha vida Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou Por isso que eu sirvo este meu Senhor Que tem todo o controle em suas mãos Braço de ferro, punho de aço Este é o Deus que eu conheço Quando decide não muda decreto Faz o fim virar começo Não ouve conselhos, não pede favor Não manda recados a pregado Decide e faz O sol se esconde diante da glória A eternidade é o começo da história E todo o universo é pequeno demais É só o arquivo da sua memória Adore em pé, pule, chore e grite Irmão, acredite Este Deus existe E luta por você Você já ouviu falar De um Deus que é tão grande Mora no meu coração Seu braço é a ponte na escuridão Seus olhos iluminam a minha vida Você já ouviu falar De um Deus que seus mistérios Nunca desvendou Por isso que eu sirvo com muito prazer Este meu Senhor Que tem todo controle Em suas mãos Braço de ferro, punho de aço Este é o Deus que eu conheço Quando decide não muda decreto Faz o fim virar começo Não ouve conselhos Não pede favor Não manda recados A pregado Decide e faz O sol se esconde diante da glória A eternidade é o começo da história E todo o universo é pequeno demais É só o arquivo da sua memória Adore em pé, pule, chore e grite Irmão, acredite Este Deus existe E luta por você E luta por você Eu te amo Mais do que as palavras podem dizer Eu sinto sua presença em meu ser Mesmo estando longe Mas um dia sei Que vou te encontrar Pois aqui não é o meu lugar 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 Lá no céu te encontrarei E quando eu te encontrar Vou te abraçar Vou te abraçar E te direi Aqui é o meu lugar Aqui é o meu lugar Aqui é o meu lugar Com alegria Com alegria Que viverei Ao te encontrar Ao te encontrar